Olá, sejam bem-vindos! Este é o Santa Cruz Feira Digital. Bem, deixa eu me apresentar um pouco pra vocês. Eu sou o Hélio Ferreira, sou apresentador aqui do canal e hoje estamos aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no estado de Pernambuco. Estamos aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, que é conhecida como a capital da moda e estamos aqui no Moda Center Santa Cruz do Capibaribe, tá ok? Tô falando assim porque tem muita gente que não conhece aqui ainda, tá ok? Então se você caiu aqui agora de paraquedas, já se inscreva no canal porque toda semana a gente tá mostrando aí vários fabricantes, fornecedores que você pode comprar e vender as mercadorias aí pra todo o Brasil, tá ok? Mas antes da gente ir pro vídeo, se inscreva no canal porque na próxima semana eu estou trazendo pra você a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante você estar inscrito para você não perder as notificações dos próximos vídeos aqui no canal. Conquiste sua liberdade financeira com costura e aprenda a ganhar dinheiro com o curso online completo. Com suporte especializado, seja uma costureira de sucesso. Clique agora no link na descrição. Pessoal, agora estamos na empresa Partido Alto. Telefone pra contato é o DDD 81-99826-4986. Fica localizado aqui no Setor Vermelho, Rua I, Box 85. Agora vou mostrar pra vocês como vocês fazem pra chegar no ponto físico da empresa quando você vier aqui no Moda Center Santa Cruz. Eles ficam localizados, olha só, no Setor Vermelho aqui na Rua I. Chega aqui no Moda Center, pergunta até o Setor Vermelho, todo mundo vai estar ali explicando. Aí pega esse endereço, ó, nesse corredor, vai direto aqui e vai andando, né, até encontrar o box número 85. Todos os boxes aqui de um lado e do outro, eles são enumerados pra facilitar a sua localização. Por exemplo, aqui eu estou na Rua I, no box 108. Deixe o fabricante, que é a empresa Partido Alto, fica no box 85, pegando esse mesmo corredor, tá ok, gente? Então é muito fácil você localizar e a gente gosta de mostrar assim nesse tutorial pra quando você vier aqui no Moda Center não se perder, né, porque aqui é um centro atacadista muito grande e tem gente que vem por aqui e fica perdido aí, né. O box aqui da empresa é bem aqui nesse corredor, aqui nessa esquina. Olha só, deixa eu mostrar aqui, tem muita gente aí comprando na data em que a gente está gravando esse vídeo, nessa live, no endereço aqui, olha só, Rua I, box 85, tá ok, gente? Deve do 85 até o outro box lá do outro lado. Deixa eu mostrar aqui um pouco da estrutura da empresa, olha só. E é um pouco das mercadorias que vocês vão estar vendo aí neste vídeo aí de hoje, né, nessa live. Você vai estar vendo aí, olha só, tudo que é no tecido aí paetê, vestidos aí no tecido, vestido longo. E eu vou falar um pouco aí, em detalhes aí pra vocês, olha só. Aqui tem as meninas comprando, olha só, aqui na empresa, a partir do áudio, tá ok, gente? Pode estar comprando aí, que a empresa ela realmente existe e fica localizada aqui no Moda 160 Cruz. Faz como essa senhora, olha, traga o carrinho, venha comprar aqui, viu? Estamos deixando aí essas dicas pra sacoleiras aí, olha, tem outra sacoleira ali, ó, com carrinho cheio, essa senhora ali, tá ok? Vamos deixar ela aí à vontade e vamos mostrar agora um pouco aí das peças que vocês vão estar vendo aí neste vídeo de hoje, olha só. Olha só, aqui você vai encontrar tudo que é no segmento aí, olha só. Vestido pra final de ano, vestido pra festa, vestido longo, vestido curto, vestido elegante. Deixa eu mostrar aqui também esses conjuntos, olha só. Preços aí, viu, gente, olha só, bem acessíveis e um preço competitivo que dá pra você vender e ganhar um bom dinheiro aí vendendo roupas. Os valores aqui da mercadoria dela é a partir de R$ 65,00 até R$ 120,00. Ao decorrer do vídeo aí, vocês vão estar acompanhando as legendas aí dos valores da mercadoria que foi passada aí, né, pra nossa equipe aí, na hora em que a gente veio gravar esse vídeo, né, essa live aí, no box aqui da empresa Partido Alto, que está há mais de 10 anos aí no mercado, né, trabalhando com esse segmento que é Moda Feminina 2023, as tendências aí, as novas coleções aí que vai estar lançando aí, né, gente, em 2023. E deixa eu dar uma ênfase aqui, posso dizer que quando você entrar em contato, alguma dessas peças aí já tenha acabado, mas não se preocupe porque como eles trabalham, eles são fabricantes, né, a fábrica fica em Caruaru, há mais de 10 anos a fábrica está lá e traz as mercadorias pra vender aqui, eles trazem, né, e daqui chega aí no Brasil inteiro através de discussões transportadoras, pedido no mínimo aí, a partir de 8 peças já sai preço de atacado, viu, gente. Então aí faça seus pedidos, você que estava procurando aí, olha só, vestidos arrumados, vestidos elegantes, vestido longo, vestido curto, tudo isso você vai encontrar com esta empresa, que é a empresa Partido Alto, que está há mais de 10 anos aí no mercado. Eles enviam pra o atacado no Braz, enviam aí pra o atacado em Goiânia, também enviam aí pra o Centro Fashion, o atacado em Fortaleza, no Ceará, tudo aí através de discussões transportadoras que vem aqui no Moda Centro Santíssimo de Jucapibareiro. Faz entrega também aí pra vocês, olha só, via o aéreo, jandilogue e também via correios, tá ok, gente? Então é muito fácil vocês comprarem aí com a empresa, olha só, vocês vão estar aí comprando vários modelos aí de vestidos longos, vestido curto, vestido pra festa e tal, ok, gente? Aqui, olha só, deixa eu mostrar esse lado de cá, tem as meninas aí comprando ali, daqui a pouco eu vou mostrar aqueles outros modelos lá, aqueles vermelhos também, que tá muito lindo aí, viu, gente? Deixa as meninas saírem ali, né, deixa as meninas lá à vontade. Lá em cima também, olha só, tem outros modelos aí também pra vocês, tá ok? E os vestidos aí são o preço acessível, é de R$ 65,00 até R$ 120,00 aqui na empresa, olha só, alto, partido alto, tá ok, gente? Agora deixa eu mostrar aqui um pouco, aqui, olha só, desses modelos aqui, o pessoal deu uma licencinha aqui, vestidos aí, olha só, no tecido paetê, viu? Também trabalha com vestido longo, vestido curto, vestido midi. Quando você entrar em contato aí com a empresa, peça lá o catálogo, né, link também que vai estar deixando aí na descrição deste vídeo, nos comentários fixados, pra você entrar em contato direto com a empresa. Olha só, os valores aí, vai estar passando ao decorrer do vídeo, é de R$ 65,00 até R$ 120,00 o vestido mais caro, viu, gente? O vestido mais barato é R$ 65,00, o conjunto também é o mesmo valor. Entra em contato lá com a empresa, e peça o catálogo, né, diga que pegou contato aí também, aqui, né, no canal Santa Cruz Feira Digital, pra que eles tenham uma atençãozinha a mais aí pra vocês, vestido longo aí, olha só, você tava procurando vestido longo, conjunto branco, vai encontrar aí com este fabricante, que está há mais de 10 anos aí no mercado, trabalhando aqui no Moda Certo Santa Cruz de Capivari, e daí a fábrica fica em Caruaru, tá, ok? Faça seus pedidos, que eles enviam pra todo o Brasil aí, através de excursões, transportadora, correio, gendlog, rio aéreo, pedido no mínimo aí pra sair preço de atacado é apenas 8 peças, viu, gente? E os valores são de R$ 65,00 até R$ 120,00. Ao decorrer do vídeo aí, a gente tá deixando aí os valores com as legendas, faça seus pedidos aí, que você vai comprar mercadoria top, mercadoria premium, e são as tendências aí, olha só, Moda Feminina 2023, tá, ok? Vários modelos diferenciados aí, pode estar aí investindo, e com certeza você vai lucrar bem com esse segmento. Telefone pra contato é esse daqui, olha só. Telefone da empresa Partido Alto, é o DDD 81-99826-4986. Aí tem o QR Code também, dá uma pausada aí nesse vídeo, né, nessa live, escaneia aí, tá, ok? E sigam aí lá nas redes sociais pra vocês estarem acompanhando aí, né, as tendências que ele sempre tá postando. Ao final desse vídeo também, a gente vai tá deixando o link aí do WhatsApp ou do Instagram da empresa pra vocês entrarem direto com a empresa pra facilitar a comunicação de vocês, tá, ok? Olha só, aqui a gente tá deixando direto aí pra vocês, aqui das feiras de Pernambuco, essas dicas pras sacoleiras, dicas pra quem quer vender roupas aí, olha só, vocês vão tá encontrando aí vestidos aí pra festa, vestidos longos, vestidos elegantes, com preços acessíveis diretamente aí da fábrica, tá, ok, gente? Faça seus pedidos aí, que eles enviam pra todo o Brasil, através de excursões, transportadora, via aérea, tá, ok? Pedido no mínimo aí pra sair preço de atacado, envia aí pra todo o Brasil, viu, gente? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou fala diretamente com a empresa. Lembrando aí, você que chegou nessa live, se inscreva aí no canal, compartilha esse vídeo e a gente vai tá deixando aí no link, na descrição ou nos comentários fixados, né, ou no chat, o contato da empresa, o link, né? Que aí você clica no link e fala diretamente aí com eles, tá, ok? Vestidos aí a partir de R$65,00 até R$120,00, a peça mais cara aqui da empresa. Fala com eles lá, dia que pegou contato aqui no canal Santa Cruz Feira Digital, aqui tem outros modelos também no vestido paetê, vestido longo também. E claro, né, que todos eles têm outras cores diferenciadas. Os tamanhos aí são tamanho PMG, viu, algumas peças, entre em contato lá com ele, né, e peça o catálogo, os tamanhos direitinhos e eles vão tá enviando aí pra vocês todo o catálogo da mercadoria aí pra facilitar a comunicação de vocês com a empresa. Aqui tem esse outro modelo também aí no tecido paetê e claro que também tem outras cores aí, viu, gente? Olha só, tem esse outro modelo aqui também. Faça seus pedidos aí, diga que pegou contato aqui no canal Santa Cruz Feira Digital e eles vão dar uma atençãozinha aí a mais pra vocês. Link aí também na descrição deste vídeo pra você tá entrando em contato aí direto com a empresa, tá, ok? Faça seus pedidos. Lembrando aí que eles enviam pra o atacado no Brás, envia aí pra o atacado em Goiânia e se você preferir também, né, olha só, vem comprar aqui no ponto físico da empresa, pode vir aqui também e eles vão tá atendendo vocês aqui na rua aí do box 81 até 85, viu? Pessoal, link aí na descrição deste vídeo, né, pra você estar comprando diretamente aí com este fabricante. Link na descrição deste vídeo ou nos comentários fixados pra facilitar pra você comprar aí com eles, ok? Pode vir aqui, olha só, comprar aqui no ponto físico da empresa ou se você preferir, faça os pedidos através de telefone lá na descrição, no WhatsApp e eles enviam pra vocês pra todo o Brasil, tá, ok, gente? Aí, pessoal, olha só, e com isso a gente finaliza aí as gravações aí de hoje. Não sei se que chegou aí neste vídeo, deixa o like, se inscreva aí no canal e compartilha este vídeo, né, pra que outras pessoas também possam conhecer esses fornecedores, esses fabricantes que a gente mostra aqui pra vocês, tá, ok? Até o próximo vídeo, tchau, tchau! Música Música Música